Oi, eu sou Nete da loja Artesanete e hoje em primeiro lugar eu gostaria de pedir desculpa a vocês pela demora em postar os vídeos. É que foram ocorridos vários problemas de saúde e alguns outros que me impediram de fazer os vídeos para vocês. Esta é a segunda caixa da terceira edição da promoção Eu Quero. Essa caixa ela ficou muito bonita, ela tem um brilho especial. Por dentro também ela ficou linda, também bati o spray. Coloquei os pezinhos. Eu gostei muito. Espero que vocês também gostem. E as pessoas que costumam comentar as minhas caixas, quem comentou esta caixa, somente as pessoas que comentaram esta caixa. Nós estamos na terceira edição. Os nomes serão colocados aqui dentro e elas vão participar do próximo sorteio. Sandra Sanchez, Roseli Terezinha Bigoto, Alexandre M, Marlene Dias, Sônia Maria, Rosimar de Sousa Fernandes, Simone CR, Marli Brandão, Patrícia Caldeira, Valéria Molina, Maria Rodrigues, Edione Pink, Rosângela Machado, Elizabeth Betinha, Maria Simone de Jesus, Sandra Massara, Cíntia Trindade, Sandra Fátima C. Azevedo, Samara Lima, Joana Darf Pires, Mary Teresinha da Silva, Fátima Caciquinho, Miriam Araújo, Mary Angel, Levina Alcântara, Conceição Vasconcelos, Cecília Galardo, Joyce Aparecida do Carmo, Lorete Santos, Sobrio Fernandes, Selma Moreira, Adriana Custódio, Aparecida, Maria Aparecida Regina Regis da Silva, Mônica Pombo, Rosana Belasque, Elisângela Souza, Magna Cimento, Cidinha Pomini, Dulce Oliveira, Sandra Helena Consolação, Jurema Alves da Silva, Leonor Teixeira, Marlene de Fátima Pires, Gabriel Fernandes de Oliveira, Ivete Siqueira, Rosélia Boechat, Marcos Sueli, Valério Inocêncio, Madalena Morim, Neide Maria, Ana Pietro, Alcione Maria, Dener Melo, Lu Machado, Silvana S. Jacomassi, Elaine Dias Pereira, Maraia Menezes, Aparecida Lima Mariana Rezende, Maria Franzini, Maria Luísa, Nádia Maria Rodrigues Sanchez, Adriana Chabude, Regiane B, Jussara Moreira, Maria Gorete Almeida, Marilene Silva, Eliane de Jesus Conceição, Silvia de Oliveira, Linda Costa, Salete da Silva Buquerque, Graça Fontana, Lília Garcia, Edna Osh, Roner Turcica, Soraya Alves, Leonor Teixeira, Maria Giannini Jances, Tânia Martelli, Deide Souza, Dores Lene Sabino, Sandra Souza, Lourdes Faria, Ana Cristina Perim, Selva Moreira, Evelma Braga, Julieta Morales, Bernadette Conceição da Silva, Era da Bruxa, Meryl Torres Ricardo, Eleandro Silva, Zélia Mascarenhas, Lucimar Maria, Margarida Jesus Fusseca, Benedita Castro Fusseca, Benedita Castro Fusseca, Andressa dos Reis Rochas, Dona Zélia, Décio Dornelas, Canal Dailiu Miriam, Alma Blanca, Preta de Paulo Andrade, Maiara Melo Almeida, Luciane Paim, Dorinha Maia, Cris Acosta, Maria Lúcia da Silva Silva, Tânia Mara Ribeiro, Nelma Nogueira, Mimos Mila, Mariago Soares, Wanda Puffitsnete, Cecília Maria Mendes Rocha e Raquel Nunes. Todas as pessoas comentaram, eu fiquei muito feliz, agradeço a cada um de vocês pelos comentários e peço a vocês, não deixe de deixar o seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações clicando no sininho e vamos ao vídeo! Hoje nós vamos fazer uma caixa redonda, a parte de baixo, eu já dei duas demãos de tinta PVA branca, somente na parte de fora, dessa parte nós vamos pegar um guardanapo, então já pintei de branco, para poder, na hora que pintar o guardanapo, visualizar bem os desenhos. O guardanapo será este aqui, então nós vamos pegar as tonalidades que tem neste guardanapo, que é a parte de baixo para poder fazer a tampa. Eu peguei o rosa, o número 537, o verde oliva, o marfim, o marfim, o marfim é o 529, o marrom escuro e o branco que nós vamos dar luz. Essa é a parte de baixo e nós vamos começar pela tampa. Essas tonalidades que eu passei, nós vamos usar na tampa, na parte dessa mandala. Eu já pintei duas demãos do marrom escuro, passei na tampa e nós vamos posicionar o estêncil, esse estêncil de mandala, a referência dele ST nº 305, o estêncil da Litoarte, então nós vamos posicionar o estêncil, centralizar e vamos colocar uma fita adesiva dos lados. Agora eu vou pegar o pincel pituá, esse é o pituá nº 4 e nós vamos começar para hidratar as cores mais claras. Para começar eu vou hidratar o pincel primeiro, vou dar uma molhadinha na água e vou tirar todo o excesso dessa água somente para hidratar no pano. agora eu vou pegar o mafim, vou tirar o excesso do mafim na bandejinha e do lado tirar todo o excesso, bem pouca tinta mesmo que eu vou usar. Eu vou passar nessa parte do centro e essa parte em cima. Vamos lá. Eu peguei o pintuá, o número 2, pra fazer esses cantinhos aqui que ele tá bem apertadinho. Então tem que ser um número menor. E a parte de cima eu tô fazendo com o número 4. Eu tô fazendo com o número 4. E a parte de cima eu tô fazendo com o número 4. O pincel tá limpo, hidratado. Já tirei todo o excesso de água no paninho. Agora eu vou pegar o rosa. Bem pouco. Tirar o excesso da bandeja. Deixar bem pouquinho a tinta. Esse processo aqui de pintura a gente vai ter que repetir umas 3 vezes pra poder ficar com a tonalidade boa. Tinta a tinta. Tinta a tinta. Tinta a tinta. Girando em círculo, pra direita, pra esquerda, pra pegar todas as partes. Tchau, tchau. Tchau. E aí Eu já passei três demãos de tinta. Agora eu vou hidratar o pincel novamente. Só dar uma molhadinha na água. Vou tirar todo o excesso. Tirar toda a água. Secar. Deixa ele bem sequinho. E vou pegar um pouco da tinta marrom. Tirar o excesso na bandeja. Tirar quase tudo. Deixar bem pouco, bem pouco. Só pra dar uma sujadinha. Pronto. Tirei todo o excesso. E agora eu vou passar nessas partes aqui dando algumas sombras. Até a próxima! Agora esse marrom eu vou reforçar um pouco mais escuro nessa parte do centro Agora eu vou pegar novamente a goma fin, virar o excesso e vou dar uma clareada dos lados fazendo as luzes Vou bratar novamente o pincel, lavei, agora eu vou secar ele bastante E vou pegar o branco, bem pouco branco E passar bem de leve, somente aqui no centro Aumento circular Agora nós vamos fazer a mesma coisa no centro Vamos ver esse movimento Assim Agora aqui de cima para baixo Vamos fazer a mesma coisa no centro O branco também vou passar no verde E agora nós vamos fazer mais uma outra parte aqui completando O nosso mandala Como a nossa tampa é maior que o tamanho da mandala, eu vou completá-la O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse arabesco maior, mas somente essa ponta, ela vai encaixar aqui Aí eu vou fazendo do lado dessas cor-de-rosas E do lado dessa daqui eu vou fazer este arabesco aqui Eu vou isolar para ficar mais fácil Não sujar a caixa E aí 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 Aqui na tampa Eu já terminei Eu já terminei De passar mais demãos Nesses daqui Que eu havia passado só uma Passei três demãos Depois fiz o sombreamento Aí depois eu bati O verniz com glitter Glitter ouro Para dar Um brilho Um brilho do glitter E depois que eu bati E depois que eu bati O verniz com glitter Eu bati o verniz Normal Não quer dizer Que vocês tem que Usar essas mesmas coisas Se você não tiver O verniz com glitter Você pode misturar Glitter Com o verniz acrílico Brilhante E passar por cima Ou se você tiver O verniz cristal O verniz fantasia É a mesma coisa Você pode passar E por cima Você bate Um outro verniz Pode passar Com o pincel mesmo Verniz geral Verniz vitral Verniz acrílico Que vai dar Esse mesmo efeito Principalmente O verniz geral Ou O verniz vitral Agora Eu vou colocar Esses chatos Jatoas Jatoas Pérolas Pra mim poder Dar um destaque Na peça Pra colar Pode ser A cola universal Ou A cola de silicone Eu vou pegar A universal Porque a quantidade Está maior E está bem mais fácil Essa aqui está um pouco Ressecada Aí O que eu vou fazer Na parte Onde eu vou colocar Esses apliques Eu já vou Passar a cola A cola A cola de silicone 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 Se inscreva no canal 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 E eu pintei por dentro De marrom Passei aqui apenas uma demão Vou lixar, passar outra E bater o spray com glitter Conforme eu fiz na parte de cima da tampa Aqui nessa parte que está branco Eu medi o tamanho aqui da tampa Passei uma risca com lápis bem de leve Tanto que não dá quase pra enxergar Não dá pra vocês verem É bem de leve Eu vou pegar a fita adesiva Vou demarcar Onde está onde está esse pedaço E agora eu vou passar um outro demão Do marrom do marrom Passar nessa parte aqui também em cima E essa parte onde eu demarquei também Essa parte vai ficar Embaixo da tampa vai cobrir E aqui nós vamos fazer um outro trabalho diferente A PVA Marrom Eu vou pintar E volto pra vocês verem como ficou Porque a posição aqui está um pouco difícil Pra vocês poderem enxergarem Aqui dentro Da nossa caixa eu também Bati o glitter O verniz spray com glitter E depois Eu bati o spray Sem glitter A parte de dentro E essa parte Nós isolamos Na hora de eu bater O glitter E o spray Que eu não queria que batesse Nessa parte do branco Eu isolei com o plástico E a fita Pra poder não manchar Agora eu vou retirar E nós vamos continuar O nosso trabalho Pronto Foi retirado Agora Essa parte de baixo Eu vou colocar É um galão Que vem com pérolas Aqui eu tenho oito fileiras Eu medi Vai dar O espaço Certinho Perfeito Que eu preciso Para colocar na caixa As pérolas Não fica cara Esse pedaço De oitenta centímetros Que eu vou utilizar De oitenta a oitenta e cinco Nessa caixa Fica oito reais Aí agora nós vamos pregar Com cola de silicone Pra poder Dar um adiantamento A nossa caixa É um adiantamento De oitenta a oitenta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar esses puxadores, que podem também ser pezinhos, e eu vou colar com a cola universal no fundo da caixa. Tchau, tchau. A caixa ficou pronta, os pezinhos já estão colocados, ficou muito bonito, o brilho ficou maravilhoso. A tampa também está muito bonita, agora está combinando com a parte de baixo. Eu vou colocar para vocês, até o próximo Dicas da Artesanete.